Música Olá, boa tarde. A primeira Constituição de Alagoas, de 1891, determinava no artigo 65 que o Poder Judiciário teria como órgão central um tribunal, chamado de Tribunal Superior. Ele teria sede na capital do Estado, onde se instalou definitivamente em 1º de julho de 1892. Na próxima sexta-feira, completa 119 anos da instalação da Justiça em Maceió, um aniversário comemorado com músicas em homenagem ao Poder Judiciário. No dia 1º de julho de 2011, se comemoram os 119 anos da Justiça na capital do Estado. No Brasil, o Judiciário se tornou independente em 1889 e em Alagoas funcionou no Palácio do Governo até 1895, quando se mudou para o prédio onde está a Academia Alagoana de Letras. Em 1912, o tribunal foi transferido para a sua sede atual e a denominação de Tribunal de Justiça só veio com a Constituição Estadual de 1947. Para comemorar a data, o coral do Poder Judiciário de Alagoas prestou uma homenagem interpretando canções do folclore nordestino. Na presença do presidente do TJ, desembargador Sebastião Costa Filho, e de vários servidores, os coralistas exaltaram as belezas da cidade de Maceió com a música Ponta de Lápis, de Roberto Barbosa. Sob muitos aplausos, o coral do Judiciário percorreu os andares do tribunal e, aproveitando o clima junino, interpretou um clássico do forrozeiro pernambucano, a cisão. E, para finalizar a homenagem, o tradicional parabéns. Saúde, felicidade, que tu colhas sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns. Saúde, felicidade, que tu colhas sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns. Saúde, felicidade, que tu colhas sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Abertura, 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 paz e alegria na lavoura da amizade. A CIDADE NO BRASIL